Vamos conhecer agora a opinião relativamente ao do Eagle Bluetooth Notícias. Para informar as populações do que se passa no meio deles, opa, a partida será uma boa ideia. Eu gostei, era bonito, acho que é uma maneira de dar notícias no brijo. Um projeto inovador, numa época em que as pessoas pouco tempo têm para ler, acho que é uma ferramenta fantástica para a transmissão de informação. Um ponto de vista, por isso, me deu na moda, por isso eu achei engraçado. Uma ideia bem inovadora e que vocês têm que continuar com isso. Achei muito bom, nunca nenhuma aldeia tinha recebido isso. Acho que é uma inovação importante e é uma forma das pessoas da aldeia estarem ao corrente do que se passa no seu cotidiano. Muito interessante, passam as notícias de telemóvel para telemóvel e toda a gente fica a saber as notícias rápidas. Acho que é uma forma inovadora, extremamente interessante, tem futuro, tem futuro. Acho que foi uma ideia bastante inovadora, uma boa experiência e para quem gosta de receber informação em qualquer local, em qualquer espaço, acho que é fantástico. É uma inovação boa, bom, bonito, até fiquei admirado. Pode ser facilmente adaptável a câmaras ou mesmo em empresas para divulgação das empresas aos clientes. Com a comunicação aqui no village, e quando vemos os jovens, os filhos, mesmo os anciãos que vêm ao rancho, acho que isso é formidável. Mas o que precisaria de agora é que este réseau tenha uma ampla nacional. Isto é uma coisa importante. Acho que é dito porque normalmente estamos habituados a ver as novas tecnologias a nascer todas nas cidades, fora do país muitas vezes. Até agora não sabia o que era o Bluetooth e agora até já sei. Esta tecnologia é facilmente aplicável numa autarquia para difundir informações aos munícipes, acerca de, por exemplo, as atividades que estiverem a desenvolver num determinado período. Através de uma tecnologia que é acessível a toda a gente, porque hoje em dia toda a gente tem isso no telemóvel, pode facilmente saber tudo aquilo que se passa, programas culturais, todo esse tipo de coisas. Pode ser divulgado através do Bluetooth. Este será o futuro. Obrigado.